3, 2, 1... Seu Délcio, bom dia, conta pra gente por que vocês e seus amigos decidiram participar do evento de hoje? Nós decidimos participar porque nós acreditamos no presidente que está aí, né? Então, ele tem todo o nosso apoio e por isso que nós viemos. E vocês vieram num grupo de quantos amigos? Você me falou que foi... e é bastante gente, né? É, bastante gente. É que muitos saíram ontem ainda, como é de Elixir e nós estamos bem pertinho daqui, né? Então, nós saímos em 15 da Elixir agora. E chegamos agora, né? E esperavam ver tantas motos, uma participação tão grande aqui? Ah, nós esperávamos. Mesmo com o tempo assim, eu com essa capa de chuva aqui, mas não choveu. Mas tá perigando, né? Tá.